Com o início do festejo de Santo Antônio, que é padroeiro da cidade de Balsas, centenas de fiéis se reúnem durante os 13 dias ao meio-dia na Igreja Matriz, para a reza do Santo Terço. Durante todos os dias, será feito também um sorteio da imagem de Santo Antônio, que irá peregrinar pela Casa dos Fiéis. Dona Maria, que há vários anos participa da reza do Terço, em pagamento de uma promessa conquistada, fala com grande alegria em poder voltar a ir à Igreja Matriz para pagar a sua promessa presencialmente. Eu estou muito feliz, entendeu? Porque eu sou muito devota a Santo Antônio, entendeu? Porque teve dois anos que não teve, mas para Deus nada é impossível, né? Porque Deus é maravilhoso. Estou aqui hoje pagando minha promessa para Deus, para nós todos e para Santo Antônio. Sou muito devota a Santo Antônio. Além de admiradores e devotos, a Igreja Matriz de Balsas estava com um significativo número de devotos rezando. E de Nova Mesquita, além de participar do Terço, convida a todos, para que venham e participem também. Sim, sou uma devota de Santo Antônio. Tem 20 anos que vem para o Terço ao meio-dia. Com essa pandemia, estivemos parados, mas rezando de casa. Quero convidar todos vocês a virem participar conosco, todo dia, ao meio-dia, da oração do Terço. É só bênçãos que temos para receber de Santo Antônio, que é o nosso intercessor junto a Deus. Após a reza do Terço, há a peregrinação da imagem de Santo Antônio nas casas, finalizando com um pouco de animação musical. Música Música